Resumo do Cragma do episódio 262 de Cante de Eclere, Flores de Sangue, vem conferir comigo, mas por favor deixa seu like aqui no vídeo. Dylan acabou impedindo que Baran se vingasse de Jevair e ele ficou bravo com ela, ele fala, se você tivesse deixado, hoje teria sido o fim daquele homem. Pois ele não pode mais prejudicar a nossa família novamente. Firat e Razan estão reunidos com Jevair e ele está muito bravo, ele fala, qualquer um que prejudicar o nosso trabalho, facilmente se arrependerá. Sabirra fala que Raven antes de morrer tinha denunciado Jevair. E Jevair numa ligação ele fala, quando ele a encontrar, ele sofrerá muito mais do que nós. Baran prepara algo para Dylan que a deixa surpresa e ela fala, o que você fez Baran? E abraçando ele ela fala, eu sinto muito. E Baran conversando com Sabirra no escritório ele fala, vamos nos concentrar na nova remessa. E Sabirra fala, vamos terminar o nosso trabalho. E o morcegão Razan comemora, ele fala que Firat finalmente voltou a ser, e as voltou a ser o Firat de antes. Dylan e Gu estão na cozinha preparando algo e Azad está espiando as duas e olha só o que ela fala, ela diz. Elas se tornaram a noiva Karabey perfeita. Jevair pergunta para Chai onde está o convidado deles. E Baran pergunta para o seu pai Kudret se ele descobriu alguma coisa. O Baran está inconformado com todas as maldades de Jevair. E ele fala, você machucou tanto os meus entes queridos Jevair, mas você vai pagar por isso. Galerinha, vamos comentar aqui sobre um ponto importante. Vocês acham que Firat voltou a ser o Firat de antes aliado ao seu pai? Nesses últimos episódios ele está mostrando que sim, mas também podemos imaginar que isso seja um jogo dele com Baran. E realmente ele queira fazer com que Jevair ele pague por tudo que ele vem fazendo. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião e por favor não esquece de deixar o seu like no vídeo. Se você é novo no canal, por favor se inscreva. E se inscreva no canal, por favor se inscreva no canal.